O que é o mercado de trabalho? A transição da mulher no mercado de trabalho, ela é uma construção também histórica. A gente hoje acha que a mulher está entrando no mercado de trabalho, mas ela já entrou há muito tempo, né? Mas a questão da invisibilidade da figura feminina no trabalho era uma coisa muito mais natural. Hoje em dia não é. Então, desde a Revolução Industrial, a gente tem mulheres que trabalham nas fábricas. Essas mulheres, elas não eram vistas. Com o passar dos anos, a mulher vai se inserindo gradativamente no mercado de trabalho. E quando a gente chega mais ou menos na década de 20 do século passado, 1920 mais ou menos, as mulheres já estão ocupando grande parte do mercado de trabalho. Nos serviços básicos, não nos serviços não comandando, não chefiando nada, mas nos serviços básicos. O que eu vejo hoje em dia são as mulheres se esforçando mais para entrar no mercado de trabalho. Com isso, essa capacidade das mulheres de ser multifuncional ajuda muito, né? E há um desejo efetivamente de desconstruir a incapacidade da mulher, né? Então, eu vejo na minha prática como professora, as meninas estudando mais, querendo entrar numa faculdade, querendo uma profissão. E isso dentro de uma sociedade que ainda desvaloriza o trabalho da mulher. Então, assim, a gente pode pensar que esse esforço que vem sendo colocado pelas mulheres de, de uma certa forma, ascender socialmente e legitimar e provar o seu valor enquanto uma profissional com qualidade, faz com que a gente também perceba, de uma certa forma, o quanto financeiramente o valor da mulher é colocado, né? Menosprezado, vamos colocar assim. As mulheres ainda um ganho em média 24% menos que os homens no país. E no caso das mulheres negras, a desigualdade é ainda mais chocante. Uma mulher negra ganha em média 45% do salário de um homem branco. Os empresários, muitos donos de empresa, né? A gente vê isso em todos os lugares, preferem contratar homens do que mulheres, porque culturalmente os homens são vistos como mais eficientes, mais capazes que as mulheres. As mulheres são vistas como muito sentimentais, né? Muito apelativas, enfim. E tem justamente a questão da maternidade também implícita. A sociedade não compreende a necessidade do filho para a sociedade. De uma certa forma, ela pune a mulher por ter filho, fazendo essa diferenciação. Não só na escolha do homem para o cargo, e cargos muitas vezes de comando, de poder, mas também colocando ela numa situação de fragilidade. Porque o empregador, se ele contrata uma mulher e ela engravida, o que acontece? Ele vai ter que arcar com a despesa de não ter a funcionária, né? Porque quem paga o benefício é a INSS. Mas ele vai ter que arcar com a despesa de ter uma funcionária contratada e não ter ela ali. Fora que, depois que essa mulher é mãe, o que acontece? Ela tem muito mais chance de faltar ao trabalho porque o filho está doente. Ela tem muito mais chance de abdicar daquela função de carreira profissional por conta do filho. As mulheres sofrem muito hoje, principalmente com a construção de carreira profissional, por conta da maternidade. As mulheres são ensinadas desde pequenas a ansiarem pela maternidade, né? Você ganha bonequinha, você ganha fogãozinho, né? Então a gente é ensinado a desejar a maternidade, né? Tanto que quando uma moça, uma menina, alguém fala que não quer ser mãe, é um absurdo, né? Como assim, ah, você não quer ser mãe ainda, né? Você vai querer ser mãe algum dia. E aí, com essa romantização, a gente esquece de falar de uma maternidade real. Do que que é a maternidade, né? A gente esquece que você tem que dar conta de você e você vai ter que dar conta de outro ser humano. Então assim, quando não há uma divisão de tarefas, porque não é ajudar. O pai não tem que ajudar a mãe. Porque se o pai ajuda a mãe, a gente reforça a ideia de que a responsabilidade é toda da mãe e que o pai está apenas cedendo uma ajuda. Não, se a gente não tem uma real divisão das tarefas que dizem respeito à vida daquele ser humano, a mãe, com certeza, fica sobrecarregada. Então aí, aí é o que fica a jornada dupla, porque ela vai trabalhar fora para poder sustentar a criança e cuidar da criança ao mesmo tempo quando ela estiver em casa. E aí a gente pode também falar, só completando, de uma jornada tripla. Porque essa mulher, ela vai trabalhar fora, ela vai cuidar de um ser humano, de uma criança, e ela vai cuidar do serviço doméstico, que também é um serviço que a maior parte dos homens não executa. Ser mulher era preciso toda uma condição meio burguesa. Então, a mulher na sociedade, ela é construída para ser vistas, não para trabalhar. Elas são construídas para ser belas, para cuidar da casa, para cuidar do filho. Se fosse pensar isso há dois milênios atrás, talvez fizesse sentido. Por quê? Porque a biologia falava muito mais alto que a cultura. Hoje, não faz sentido algum. Porque hoje, liderança não tem a ver com força física. Hoje, liderança tem a ver com criatividade, inteligência, capacidade. E isso não é medido pelo meu hormônio, isso não é medido pelo meu órgão sexual, isso é medido pela minha inteligência. E inteligência não tem gênero, inteligência não tem sexo biológico. Inteligência é inteligência. Não basta a gente exigir igualdade de comportamento. Ah, eu quero me comportar como um homem pode se comportar. Não adianta, sabe por quê? Porque eu quero criticar como esse homem está se comportando. Então, não é igualdade de comportamento. O que a gente precisa buscar é justiça. A palavra não é mais igualdade, a palavra é justiça. Porque onde eu tenho diferença, não adianta eu vir com igualdade, porque eu não vou diminuir nem sanar essa diferença. Eu vou fazer a manutenção dessa diferença com igualdade. O que eu preciso hoje, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, um mercado de trabalho mais igualitário para homens e mulheres, o que eu preciso hoje é justiça. Eu simplesmente espero que a minha filha, porque a minha filha é uma menina, então eu espero muito que quando ela chegar numa idade onde ela vai ter consciência do que acontece no mundo e das diferenças entre homens e mulheres, que essas diferenças não estejam mais tão gritantes. e que sair na rua, né, que fazer coisas, há coisas pequenas, que são as coisas que às vezes as mulheres são privadas de fazer, que essas coisas pequenas não sejam mais tão difíceis para as mulheres. Que para ingressar numa cadeira de trabalho, para ingressar na jornada acadêmica, não seja tão difícil apenas pelo fato de ser mulher. e que as coisas fiquem menos difíceis para nós, mulheres. Porto! Porto! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto